A gente quer descer Alô, é muito bom Alô, é muito bom Hã? Qual que vai me gostar? Obrigada, boa noite Eu escolhi Onde machar É mochi, né? E esse é de pistada Um brilhinho de blueberry Olha que bonitinho Vou experimentar esse de matcha Eu amo tudo com matcha, gente É o melhor Vou experimentar o de blueberry Eu amo blueberry também Nossa torta é de blueberry com limão Nossa, olha que lindo Faz muito tempo que eu não como Torta de limão Encontrei meu caderninho de Um caderninho antigo Na arrumação que eu fiz do outro vídeo Que é essa capa Tá bem velhinho já E aí eu peguei Essa aquarela que é metálica E eu resolvi mudar Minha parede E olha a tinta como fica bonitinha Fica bem brilhante Aí eu vou fazer minha parede de novo E tentar preencher o máximo de espaço que eu conseguir Com aquarela Vamos fazer o review Dessa Deste cookie Acho que valeu o preço Foi R$9,90 Mas olha o tamanho Tô curiosa Essa bem durou Ah! Talvez tipo com Um cafezinho Ou um caputino Assim Carifeito Porque ele é meio sequinho Sabe? Acho que eu daria uma nota Sete Sfizou? Esperia-se Um abraço Uh! meu pai comprou essa ring light e eu tô carregando ela e eu percebi que a bateria dela tava fraca porque a luz não era forte assim quando eu tava usando, eu até tava achando estranho que a luz tava muito fraca e agora eu descobri, tava descarregado aí você encaixa o celular aqui e aí fica assim, bem claro eu voltei do trabalho, daí agora eu abri o Canva e eu abri esse modelo de mapa mental daí eu vou colocar todos os temas e ideias que eu tenho porque eu venho consumindo muitos vídeos no YouTube e no TikTok sobre assuntos específicos e diferentes, tipo autoconhecimento, marketing digital, empreendedorismo então tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não coloco isso em prática ou eu não tento organizar de uma forma em que eu possa realmente agir então eu sinto que por um lado é uma forma de procrastinar, certo? você só procura consumir conteúdo, mas no fim você não tá fazendo nada pra mudar aquilo autocrítica, então assim, vou criar esse mapa mental e eu vou tentar coisas novas amém 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 O que é isso? O que é isso?